Hora do sofrimento Fala, bugadores! Tamo de volta com o EFootball 2025 na nossa conta na raça ainda tentando ir pra primeira divisão Sejam todos bem-vindos no vídeo de hoje Bora fazer mais algumas partidas por aqui Vai ter Packing Open Não mexi em nada no time O time segue a mesma pegada aí do vídeo anterior Tá aqui o nosso banco, tá? Então, vamos nessa já de início procurar o nosso primeiro adversário Já peço pra você aí que é novo se inscreva aí no canal, tá bom? Tamo no corre na luta pra chegar nos 720 mil inscritos por aqui, tá? Então, por favor, se inscreva Também deixe o seu like nesse comecinho Se cada um aí, ó, deixar o like vai tá ajudando demais aqui o nosso trampo, tá? Então, a nossa meta é chegar nos mil likes nesse vídeo aí Então, se cada um tivesse tindo aí rapidão a gente bate essa meta Muito, muito obrigado pela presença diária Cheio de Pro Players Digo comentários Cheio de sofredores também Nos comentários Tá todo mundo aí no mesmo barco, né? Mas tem uns voando aí no eFootball Tô ligado, hein? Comenta aí como tá a sua campanha Como tá as suas divisões, né? Comenta aqui pra gente Fechou? Qual plataforma que você tá jogando? É isso Vambora procurar o nosso primeiro adversário de hoje porque tamo na luta Tamo no corre Lembrando também Segue lá no Insta Arroba AF Gameplays E hoje mais ct Vídeo de mobile Aqui no canal Porque todo dia tamo postando Vídeo de mobile Aqui nesse canal Por volta das meio-dia Uma hora E sempre aí Às 18 horas Tem vídeo de console Aqui pra vocês Fechou? Novamente obrigado Pela presença Vambora Vambora Partiu Antes de continuar esse vídeo aqui Eu quero compartilhar com vocês A Meta TV Com mais de 500 canais Inúmeros filmes e séries Pra você estar assistindo E também acompanhar Os principais jogos de futebol Que você quiser Por exemplo Você consegue assistir A todos os jogos Da Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Sul-Americana Libertadores da América E também os amistosos Da nossa seleção E de outras seleções Então eu vou estar deixando O link fixado Aqui embaixo Nos comentários Com o nosso código Pra você estar ganhando 7 dias de acesso Gratuito Pra testar E conhecer melhor Aí a Meta TV Que está disponível Pra TVs E também celulares Então baixem No link fixado Aqui embaixo Nos comentários E ajude aqui O nosso canal Fechou? Bom, vamos aí Pro nosso primeiro jogo De hoje O vídeo anterior Foi bem tenso Bem complicado Vou focar um pouco mais Nos jogadores setados Vou começar com o Harry Kane Que vem jogando bem Está aí o time do adversário Com o Neymar Mbappé E o bom de todo Maradona E por aí vai Adeus E Totti ali Centralizado também Está certo então Eu podia até riscar Aquele Neymar Não joga com a gente Não adianta Neymar do Santos Com a gente Ele não joga Ele não vai Não aparece Não faz Porcaria nenhuma E olha que Essa versão do Santos Do Neymar Eu coloquei bastante Habilidade nele Bem legal Aqui A ficha dele Talvez eu relacione Ele É igual O Mbappé Faz volume No time Só Vambora Vambora Vamos lá O Eminence Encarna A classe E a sofisticação Vambora Vambora Harry Kane 1 a 0 Para nós Maravilha Vamos time Bora Abrindo o placar Abrindo o placar Harry Kane Com espaço Com espaço Black eu acho Não está na semana boa Não Acho que não Está na semana boa Boa time O Mbappé No primeiro Chute Condé Desligou Condé A gente sai errado Voltou no pé Do Bruno Fernandes Quase uma tragédia Já Mas é para você Gute Ele vai usar a ponta O posto de bola Tem muito pouco Nisso Os jogadores da ponta Vai ficar muito livre Se eu ver muito Isso na embação Põe para marcar Mas já está tendo Já estou observando Já que está tendo Quase Davids Davids De fora da área Quase Ai Droga Saribá Pegou como Mbappé Perfeito Né Mano É um deus No jogo Ele é um deus No jogo Quase Perdi a bola Mesmo tomar o gol Porque eu fui burro Agora Olha o Ney Do Santos No meu time Nunca Queria fazer isso Mas nunca 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 Quase Não tinha ninguém Para mudar o cursor Para marcar o Saribá Quase Saribá Faz gol de empate Vai ser uma nojeira Gigante Aqui Vem Manda Vamo Vamo Erkeny acerta Erkeny Quase Eu não estou Conseguindo chutar No gol Chegar ali Na linha Do gol Droga Saribá Está jogando muito Saribá Cafu Marcando certinho Roberto Carlos Marcando perfeito Tudo perfeito Para o cara É mentiroso Demais Sai Daí Mentiroso Vai roubar Muito Aqui ainda Você é louco Mas dando a prime Aí né Vem Ele chegou Mais Vem Consegui A formação Dele Está livre Não estou Marcando a ponta Estou dando Mais chance Para a minha Tática É um jogo Dificílimo Não ganha Não ganha Toma E Vai Vai Vamos Deu certo Boa Quase Valeu 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 Quase Não deu tempo Ali na hora Valeu É louco É louco Boa E o Ben Vence Essa partida Ganhou O Ben Ganhou Honestidade Vamos O Ben Venceu Nossa Segundo gol Foi Foi demais Vou deixar um pouco mais aberto Os SA Depende do adversário Também É claro O Ben O Ben Venceu Isso que importa Masha O Ben Venceu O Ben O Ben Vamos lá Juro que eu não faço ideia Mano Lechamps Tem um Pires ali Messi Team Épico Um time Masso Que masso Nem do Santos Aqui Não é mudar nada Mas Estão aí no banco Bruno Fernandes Também está aqui No time de volta É isso Vamos lá Vamos lá Meus amigos Começando aí Segundo jogo Ela joga com o Dechamps Dechamps é contra-ataque Não é Vamos ver Estão bem focados Aqui na partida Para nos Tentar Ruxar resultado Está bem difícil Bem complicado Ai Travado Harry Kane Acho que deve ter Estado com o Messi Ali Tentar limpar Não sei Cara Caramba Mano É inacreditável Isso Cara A defesa Dos caras Tudo 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 Dentro da zaga É impressionante Um dia Um dia eu vou descobrir O que eles fazem Caramba Consegue Oh Dida Dida é um goleiraço Né Nesse jogo Quanta gente Com a gente Foi normal Longe de ser ídolo Palvou o cara Aí O Dida Não Jogo Não Eu não fiz Isso Pena honestidade Por favor Nossa O Dida Pulou Foi fraco O chute de Bruin Também Né Foi muito fraquinho Ali Se eu não for No Gute Golão Hein Ai Golaço Contra Que delícia Eu adoro Manda Pode mandar mais um Manda mais um Que eu gosto Vamos lá Eita Pancadão Do Fernando Torres Ali Dovando esse herói Que nem pareceu No primeiro tempo O Gute Meu Deus Ah mano Aí Pô Gol assim Memo Abaça o gol Contra Vai ter outro Rodona Aruma Ai Foi difícil Né Cara Eu não entendi O cabelo Entendi nada Mas tudo bem Valeu Valeu Ah que injustiça Simpática Que injustiça Acabou Acabou Fez Mano Você é louco Se ele faz É injusto demais Sem choro É louco Vieira 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 Não dá, ah, não entendi O time tá marcado Faz uma falta aí Faz uma falta Ih, rapaz, vai ganhar Tira, qualquer jeito Boa no alto, Neymar do Santos Acabou Acabou, acabou Perdemos Inacreditável É inacreditável, cara Boa, batamos pelo menos Valeu, valeu Suáez, mano, Suáez embaçado também, mano Hashtag sem churro, quero ver hashtag sem churro aí embaixo Quero ver Vem, Ney do Santos Pra receber essa bola, meu amigo Ney do Santos mais marcado que tudo, mano Meu Deus, mano Ney do Santos mais marcado que tudo, mano Jurava que eles iam perder, mano Jurava, jurava, jurava O cara não relou na bola no jogo, mano Não relou na bola, velho Ah Aquele gol de cabeça do Ney do Santos dele foi incrível, mano Eu quero muito ler aí Hashtag sem rage Hashtag sem churro, hein Que tamo aí, velho Mais um time Cara, o que o Vieira e o Davids juntos Jogaram no jogo anterior Meu Deus, trancava ali Não tinha como, mano Entrar na moral ali, velho Não tinha Um absurdo, cara Ó, esse Neymar tem bastante habilidade ali, né Tá, vai Entrou bem o Bruno Fernandes no jogo também Eu gostei Começar com o Neymar do Santos Não vai mudar muita coisa Mas vou começar com ele pra vocês verem O bicho vai lá e desencanta, né E vou começar também Com o Mbappé Tá com os dois Vocês vão ver Vai É o Xbox Não tem flecha Vai caçar com o Bambu Vambora Vamos já começar jogando aí com o Mbappé e Neymar Que nojo, cara Mas vamos lá Vamos ver Vambora Ô, Neymar do Santos Na área Se fosse ao contrário, hein Você dando uma carretira e um chapéu E feito um gol já, mano Mas é o nosso, né Não, era por... 1x0 Não era ali Não era ali Não era ali Não era ali Não era Não era, mas não era mesmo Acho que ia tocar aquela bola ali, velho Caramba, De Bruyne, mano Jurava que ia sair, mano Jurava 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 que ia O Mbappé O meu tá impedido O meu tá impedido Claro, né O dos outros Tava 3x0 já Dois gols do Mbappé e um do Neymar Dois gols do Mbappé e um do Neymar, né Meu Deus do céu Tá de sacanagem, tá de sacanagem Sai daí, ô Pusco Vocês vão ver o que vai acontecer Não, cara Não falei Eu sabia, cara Eu sabia Eu sabia, eu sabia Acabou 3x0 Olha o baile, né É isso aí, mano 3 erros 3 gols Uh, foi pouco Fernando Torres Valeu Valeu, Harry Kane Valeu Boa som Tirei Tirei o defensivo dos meias, mano Tirei Valeu Valeu Som 3x2 Vai roubar pra mim ou não vai? Ele vai ganhar o lá É, ele vai ganhar o lá Ele sabe que o jogo vai roubar pra mim, né Tipo, ele já fez 3 gols, né Daquele jeitinho O Nami disse Eu acho que ele vai ganhar o lá Consegue, Chave Não vai deixar Né Não vai deixar, né Rouba pra mim um pouquinho Vai, rouba Rouba Eu imploro Rouba pra mim Rouba pra mim, jogo Rouba Tosteime Rouba Eu imploro Eu ganho roubado mesmo Vou perder também, bizarramente Verra Verra jogou muito o time dele, mano Verra jogou muito Trancou ali Não deixou ninguém Jogar Ninguém pega a bola Vai acabar agora Perder Patético demais Mas muito patético Mas muito patético Que partida Que partida ruim, velho Tá de sacanagem Partida ruim Rui Três gols Com três erros Meus Agora você viu, né Coisa linda Doce Que aquela porcaria Aqueles dois, né Não serve pra nada No meu time, né Neymar do Santos É pra nada É pra nada Você viu que o Son entrou E fez dois gols Já, olha aí Você viu agora, né Pro play de comentário Que aquelas duas porcaria Não serve pra nada No nosso time, mano É pra nada Só pra encher o saco É pra nada Pra nada Não serve pra nada, mano Pra nada Dois emprestáveis, mano Eu acho que vou usar Um coragem neles aqui, ó Vamos testar um coragem Pra ver Mas se é contra a gente Meu Deus Pô, perdemos um jogo patético Bizarro, mano Perdemos Três erros Três gols, mano Pelo amor, cara Agora vem um timaço Aí do cara, né Timaço Celesta do cara, mano Errar Todo mundo com ver Errar, mano Isso é demais, cara É muito difícil, mano Meu Deus Não pegou E Toma Primeiro, já Boa É, aqui o som Não vai conseguir Nada Não vai arrumar nada O som Uou Quase Sobra pro Messi Um gol Seria milagroso aqui Porque o cara Tem uma celesta E cada Vai ter trave também, né Mas cada gol É muito importante Pra nós, cara Perrá tá em todo lugar Ao mesmo tempo Toma aí Caramba Perrá tá em todo lugar, mano Faz Schmeichel Pegou Tem um imã ali, né Você viu que o efeito Foi até bizarro, velho Schmeichel de novo A gente sabe o que tá acontecendo aqui Já, né Você sabe já, né Irmão Não precisa nem falar aqui, não Não precisa nem falar, né Não fez, mano Meu Deus Meu Deus É Vou investir no time E tem seus benefícios mesmo Não vai, mano É, mano É o melhor goleiro do jogo Só isso, né Cara Como é que a gente vai Entrar ali, né, mano Melhor goleiro do jogo, mano Melhor goleiro do jogo Só isso Perdi a bola aqui Eu queria voltar E o Rodney não se mexeu Não vai Boa, né O time não se mexe É horrível, mano Pelo que eu percebi já Boa Meu Deus Não vai Nem ferrando assim É louco Lógico que não, né Nem Blitzkart Ele vai, mano Cadê o Harry Kane, mano Cadê o Harry Kane Bolado ali Não, Messi Meu Deus Meu Deus O céu Nossa Achei que o sonho É acertar um belo passe Ali, cara Não dá, mano Não consigo sair daqui Quem disse que Elenco mais forte Não ganha jogo, cara Quem disse, mano De Michael Melhor do jogo Com toda certeza, mano Com certeza De Michael Melhor do jogo, mano É louco É fácil Uns 4x1 Fácil, mano Fácil, mano Ah, mano Já tô sem força já, mano Isso aí é louco, mano Horrível Horrível, cara Jogar com o Vino Fernandes ali Vou jogar com Ancoragem de novo Vou testar Ancoragem novamente Cara, horrível, mano Horrível É isso Cara, é Jogar, né Quando uma coisa é outra E errando bastante, né Eu tô errando muito E todos os gols que eu tomo É sempre um erro, mano Algum passe errado Alguma interceptação Feita certinha dos caras E é isso A bunda do Ah, valeu Oh, som Valeu, valeu, valeu A bunda do Van Dijk ali 1-0 Romário É dispapiota Mano, o que essa porra Desse Rice tem, mano Ah, mano Não dá Eu não consigo Eu tropei muito Pro volante dos cada, mano Agora é o Rice Agora Não vai, mano O Rice ganha todas, mano Não dá pra ganhar do Rice Eu percebi isso já O Rice ganha todas É o melhor cara em campo É o Rice Ganha todas 3 Ah, vai se lascar Como é que faz isso, mano Não vai, mano Rice é o melhor do jogo, mano Rice É, mano Cara, destruiu o jogo todinho, mano Sozinho o Rice, mano É isso Não deu, mano Rice sozinho Acabou com o jogo, mano Sozinho, cara Rice melhor disparado Meu tempo Disparado o Rice Ah, mano Aí é difícil Aí Aí é osso Como é que ganha assim, cara? Ah Faz aí, mano Faz aí Pode fazer Faz, faz, faz Por favor Acaba com o seu pimento Acaba com o seu pimento logo Oh, Gucci Perdeu na cara Eu juro que eu não virei analógica Eu deixei reto Meu Deus do céu Mano, o Rice ganhou todas ali, mano Bicho embaçado, cara Valeu, Torres 1x0, mano Pega assim o jogo Vai É louco Nada passa ali Valeu Só um pelo chute Outra ave Tem que ter Tudo bem Tem que ter, pô Você é louco? Você acha que eu vou fazer um gol assim? Tá aqui, né? Calma Tem que ter um drama também Não tem graça fazer o gol agora E empatar o jogo E não sair em prejuízo E tem um drama Tem que ter um drama Vai passar Você é louco? É perfeito o autoblox, mano É, família Eu não consegui, mano Como é que entra aqui, mano? Olha isso Olha isso Não dá, velho Não dá Não dá Desculpa, família Não tem como, mano Não tem como, família Desculpa, tá? Desculpa Não deu, mano Não deu Não deu Infelizmente A gente vai perder esse jogo E Cara, é um drama Dos outros jogos também, né? Não tem muito o que fazer, não Nem o que falar É só aceitar E já era A bola na trave Obviamente vai fazer falta, né? Não deu Não deu Perdemos Todas as derrotas De uma forma Absurda, cara Absurda Nem sempre o melhor Vence, né, cara? Mas sim É aquele que defende bem O Ryzen foi o melhor do jogo Pra mim, tá? Disparado foi o Ryzen Pessoal, reforçando Que o Speck Open Aqui no canal É um oferecimento Da nossa loja dos gifts Eu vou estar deixando O nosso link do canal Aqui embaixo Na descrição E você Pegando o gift card Por lá Vai estar ajudando demais Aqui O nosso canal Por lá você vai encontrar Gift card de Playstation Xbox PC Mobile Android iOS Com diversos valores E também Muitas diferentes formas De pagamento Pra facilitar Aí pra vocês A entrega é rápida Imediata Tudo é seguro E 100% Confiável Graças a Nossa loja dos gifts Tô conseguindo aqui Fazer sempre o Speck Open Pra reforçar Aqui o nosso time E eu peço pra você Tá aí dando aquele apoio Aquela ajuda Só clicando no link Já criando sua conta Você que vai reforçar Seus times aí Vão lá Na nossa loja dos gifts E aproveite Se você vai pegar aí Esse novo pack Do Arsenal Com um técnico Duplo ímpeto Pô vai lá Na nossa loja Pega as medidas por lá Ou se você também Vai nas promoções aí Nas campanhas De épicos Como essa agora Do Lau Berkamp E Berbatov Vão lá Na nossa loja dos gifts Dá uma moral E um apoio Aqui pro canal Pegando ali As moedas por lá Os gift cards por lá Fechou? Ó família Seguinte Vamos de pack primeiro Aqui no PC Tá? Depois vamos no Playstation Certo? Eu tenho giro gratuito Pra fazer por aqui Eu vou resgatar aqui Que é um giro gratuito Nosso E dos POTW Fecha hoje Vamos lá Olha aí Qual vai ser aí O nosso jogador Queria muito ter tirado O Messi Na versão De Xbox Acabamos não Tirando ele E aqui veio O Gavi Os POTW POTW Perdeu bastante Impacto Dentro do jogo Todo mundo aí Só se preocupando Com os lendas E tal Mas no Xbox É diferente né No Xbox Vocês estão vendo drama E o corre que é Pra nós aí Né véi Aí ó Gavi Gavi Teve uma versão Big Time dele Quem lembra da versão Big Time do Gavi Alguém tem aí? Tá aí o Gavi Deixa no comentário aí O que vocês Acharam Dessa versão dele Percebendo interessante No Xbox Poderia até ser útil Pra nós ali Família Agora vamos na versão De Playstation Bora Vamos ver o que vem aí ó Muito oba-oba Brilho Felicidade E etc Vamos ver aí Vamos lá Nufame ali do City É isso? Stones Tá aí É pedido gratuito Fiz a campanha lá Né Veio aí Eu tava perguntando Como é que faz Pra deixar o time zero Né O elenco zero Cara Consegue você comprar Jogadores de zero De custo né De zero de GPs Monta aí Um time com uns 22 jogadores Depois você dispensa Todo mundo mano Aí você vai ter um time Com zero De força coletiva Aí pra você Tentar fazer o nosso bug Stones É vai ser queda livre agora Agora já era Agora vamos Aquela humilhação né O jogo vai jogar A gente até Mil e quinhentos e pouco Depois voltamos Vai vencer E segue nesse loop Nojento né Que é esse jogo aqui Né família É esse loop nojento E é isso mano Não tem muito o que fazer O que falar Torcer pra minha Konami D Não ser escolhida Hoje né E é isso Olha Obrigado todo mundo Que assistiu Tamo junto Do jeito que vocês gostam né Derrotas Besta Tudo apertado Os resultados né Você é louco Like no vídeo Se inscreva aqui no canal Amanhã tamo de volta Na nossa saga Por aqui Não vamos desistir O jogo quer Nos humilhar Quer mesmo Deixar Derrota besta Por tipo besta Com jogada besta É normal do jogo E amanhã tamo de volta Fechou Vou fazer algumas alterações Aqui Outras ali E vamos ver o que vai rolar Obrigado hein Tamo junto Valeu Lembrando que mobile De dia E a noite A versão de console Fechou Agora eu quero ler Os comentários de vocês Manda aí Pro player de comentário Tamo junto Valeu Falou E é nóis